Belas canções sempre fazem bem pra nós. Vamos lá. O que veio depois, mas a tua voz, dizendo amor, 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 foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez e eu me senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo, não quero saber de ti, de ser o que sou. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo, só quero saber do teu, do nosso amor. Valeu!